Ou seja, na verdade é uma imposição. Ou você concorda com o que eles estão dizendo, ou caso contrário, você é um transfóbico, um copafóbico, um preconceituoso. E aqui eu não estou defendendo o meu, o meu, a minha liberdade. Eu estou aqui para poder dizer que eu estou defendendo a sua liberdade. A liberdade, por exemplo, de um pai recusar de um homem de dois metros de altura, um marmanjo, entrar no banheiro da sua filha sem você ser considerado um transfóbico. Liberdade das mulheres, por exemplo, que estão perdendo o seu espaço nos esportes, estão perdendo o seu espaço, até mesmo o concurso de beleza, senhores. E pensa, senhor, uma pessoa que se sente simplesmente algo. E o que eu disse para você? A época, por exemplo, hoje ela está homenageando o dinheiro das mulheres com um homem que se sente uma mulher, que inclusive é um ativista da universidade. A Hutchins, por exemplo, também colocou um homem que se sente uma mulher na propaganda das mulheres. Então, aqui eu vou tirar, porque eu sou gênero fluido, e aí eu volto aqui para o Nicolas Homem-Henrique, para você dizer o seguinte, mulheres, vocês não devem nada ao feminismo. Pelo contrário, o feminismo que exalta mulheres que nada fizeram pelas mulheres. Simão de Pocuá, que em 77, assinou uma frente pela legalização da filofilia, eis que ela fica em silêncio isso, e tenta ficar impondo para as mulheres que se é forajosa, se é brava, se é uma pessoa de virtudes, isso é um monopólio da esquerda, isso não é um monopólio do feminismo, isso é algo humano. Ser corajoso no caso de suas feministas, pelo contrário, Maria, Ruth, Esther, todas essas mulheres são deixadas de lado pelo feminismo. Então, mulheres, retomem a sua feminilidade, tenham filhos, amem a maternidade, formem a sua família, porque dessa forma vocês colocarão o uso no mundo, e serão, com certeza, mulheres valorosas. Por fim, parabéns, mulheres. Sem vocês nós não seríamos nada. Obrigado. Muito bom, Lívia! Nicolete! 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 O que acontece é o Nicolete?